Oi, gente, minhas estrelas queridas. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Eu vou contar pra vocês o que a gente ouve e vê aqui no sítio. Que esse sítio, ele é, sim, mal assombrado. Eu vou contar tudo o que a gente já viu aqui, tá? Se você tá chegando pela primeira vez, seja muito, muito bem-vindo. Talvez você veio pelo nome do título. Então, eu convido você pra dar uma olhadinha no canal. E se gostar, se inscreva, tá? Aqui eu divido a nossa rotina, a nossa vida aqui na roça. Criação de porco, galinha, a gente faz live, a gente brinca, a gente chora. Aqui, realmente, a vida é como ela é. E será um prazer ter mais você aqui comigo, tá bom? Então, eu vou começar. Eu até marquei, gente, porque eu sei que eu ia esquecer. Começa assim. Quando a gente morava lá em cima. Quando já meu marido quis vir morar aqui, lá de cima eu olhava aqui, eu não gostava. Eu não queria vir. Mas, ele veio. Então, eu vim conhecer. E ali, do lado, era um mato, sabe? As árvores, os galhos entrelaçavam uns aos outros. E era, assim, uma coisa obscura. É, não tinha esse rancho. A gente tava ali naquela mesa. Eu olhava pra cá, me arrepiava. E minha enteada, filha do mozinho, olhava e me arrepiava também. E é sério, gente. Então, aí, a primeira coisa que aconteceu aqui, é isso, né? Que eu já tinha medo e não queria vir. E o mato, obscuro. Todo mundo achava. Você olhava ali, sabe? Era um cenário horrível, gente. Horrível. Bom, aí, o primeiro barulho que a gente ouviu aqui, nítido, foi o mozinho que ouviu. É impossível ser coisa da cabeça dele. Até porque nós não somos pessoas de ter medo. Então, realmente, ele ouviu. Ele tava, não sei o que ele tava fazendo aqui, porque aquele dia eu não tava aqui. Tava dormindo, eu já tava deitado. Tava deitado. Ele acordou com esse barulho. Faz ali, mozinho. Naquele tempo, eu tava sozinho aqui, né? Faz o barulho lá pra eles verem como que é. O barulho seria mais ou menos assim, gente. Olha aí, gente, escuta. Só que bem mais forte. Faz do jeito, mais ou menos. É, então. Faz de novo. E não fez só uma vez, você falou, né? Duas vezes. Então, gente, fez duas vezes esse barulho. O mozinho aí, você levantou, mozinho? Eu levantei, mas não foi no momento. Eu levantei e depois deixei passar a mão o tempo, ver se ia fazer barulho de novo ou não. Aí, não fez mais. Passou duas vezes dessa forma que eu passei ali na porta. E foi na porta, porque não tem outro lugar. O barulho foi ali. Então, gente, aí esse foi o primeiro barulho, assim. Aí, depois, o meu irmão veio dormir aqui uma noite. Naquela noite, ele disse, ele não teve sossego. Ele falou que a noite inteira eu ouvia barulho aqui fora, passos e até vozes. Mas ele não identificava o quê. Continuou dormindo aí, né? Eu, gente, eu, eu ouvi me chamar. Eu, vocês, quem tá no canal, conhece. Não que eu não tenha medo de nada, mas eu não sou uma pessoa assim, tipo, uma pessoa medrosa. Eu não sou. E aqui, nós sempre dormimos com a porta aberta. Sempre, nunca fechamos. O mozinho saiu pra fazer show, era um sábado, e eu tava deitada lá no quarto. No escurecer, eu tava super acordada assistindo o vídeo. No escurecer, fez assim, ó. Ô, de casa. Ô, de casa. Mas eu tava com uma preguiça, gente, assistindo o vídeo. Eu não fiquei com um pingo de medo. Eu tinha certeza o quê? Eu, certeza não. Eu imaginei que pudesse ser o dono do sítio, um dos donos, que estavam aí, que chegou aí, né? E que tivesse precisando de, de um sal, de um óleo, que sei lá, que vier e chamar aqui. E aí, dá licença um pouquinho, gente. E aí, gente, me chamou assim, mas eu tava com preguiça, sabe? E assistindo o vídeo, e o sábado, tudo. Aí eu falei assim, ah, vou esperar chamar mais uma vez, né? Fiquei esperando. Mas não chamou. Eu tava com preguiça mesmo, gente. Não tem o que fazer. Tava com preguiça. Falei, ah, de repente, eu falei assim, de repente é eles, de repente é alguém, tipo assim, alguém que veio aqui por vir, entendeu? Nunca pensei em outra possibilidade, nunca. Alguém conhecido, que veio, que chamou de casa, assim, só que faz tantos anos que eu não ouço essa palavra. Mas aí eu preferia não atender, seja lá quem fosse, a não ser que fosse o dono, que precisasse de um óleo, que eu soubesse, tudo bem. Mas se fosse alguém que veio visitar, eu preferia não atender, porque eu não tava com disposição. Aí eu vi que passou um tempinho, né? Não chamou mais. Aí eu levantei. Gente, eu levantei numa boa. Aí eu levantei, não tinha ninguém aqui, a porta bem aberta, não tinha esse rancho também. Eu saí aqui, olhei pra cima, no mínimo eu ia ver alguém subindo. Mas eu imaginava mesmo que eu ia ver a luz do Zé acesa e o Zé subindo. Só que a luz não tava acesa, o Zé não tava aí e não tinha ninguém subindo e o portão tava trancado. Aí eu levantei, fui ali no meio escurinho ainda, que minha cachorra ficava lá, a Lara. Aí eu vi que a Lara tava ali, tava tudo certo, né? Então, gente, aí tá. Aí não tinha nada. Aí eu fiquei cismada assim. Eu fiquei cismada. E aí eu entrei pra dentro e tranquei a porta. E o mozinho deve ter chegado por umas três horas da manhã, mais ou menos. E o mozinho estranhou, porque toda vez que ele ia fazer show, ele chegava, essa porta tava aberta. Aí a porta tava, além de encostada, trancada. Você assustou, né, mozinho? Assustou e falou, mozinho, o que foi que a porta trancada? Aí eu contei pra ele. Então comigo aconteceu isso aí, gente. E é fato. A Eloise já ouviu de noite barulho de serra elétrica. A Eloise também não é uma criança medrosa. Tanto que ela nem acordou a gente, nem nada. No outro dia ela veio falar com o vô dela. Barulho de serra, né, Elo? Elétrica. E ela também já ouviu chamar ela várias vezes. Eu também, gente, ouvi me chamar. Eu nem tô falando, porque eu ouço muito, 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 muito. A filha do mozinho, eu, mozinho. Ele estava aqui, acho que comendo uma carninha, nem lembro. A filha, como que foi, mozinho? Ah, na verdade, minha filha estava aqui com a gente aqui. A gente estava comendo uma carninha ali, coisa e tal. Aí ela ouviu, de repente ela ouviu pra mim. Eu já tinha escutado uma voz. Eu já tinha escutado uma voz que chamou eu. Chamou o meu nome, entendeu? O meu nome nem foi meu nome. Chamou o meu apelido, que era o nome de dupla, ariano. Entendeu? Aí ela... E eu já tinha escutado. Aí, de repente, ela virou pra mim e falou assim. Ô, pai. Você escutou alguém chamar o C? Eu falei, filho, eu escutei. Mas isso era pleno dia, duas horas, duas horas da tarde, três horas da tarde. Era um de dia. E não tinha ninguém aqui nesse sítio. Ninguém. Nem os donos estavam na casa deles aí, nada. Vocês estão entendendo? Então, eu já tinha escutado a voz. Passou ali, questão de segundo, dois, três segundos. A minha filha virou pra mim e falou. Pai, você escutou alguém chamar o C? Meus filhos não chamam eu de senhor de jeito nenhum. É só você. C é você. Entendeu? Aí eu falei, não, filho. Eu escutei. Escutei alguém chamar eu. Até eu levantei a cabeça, olhei ao redor e tudo e não vi ninguém. Então, gente. E eu... Ouço muitas vezes alguém me chamar. Eu não vou nem ver, gente. Não vou nem ver porque eu já acostumei. Barulho, gente. Um dia eu vou até gravar pra vocês. Não sei se é a hora que eu pegar a câmera, você vai fazer. O mozinho tá dormindo, a Elô tá dormindo. Eu tô dormindo. A cachorra tá dentro da casinha dormindo. Gente, eu ouço arrastar a bacia aqui, ó. Quer ver? Tipo assim, ó. Gente, é sério, ó. Espero que vocês tenham escutado. Eu ouço, gente, esses barulhos nitidamente. Gente, se eu fico com medo, não fico mais. Por que eu não fico com medo? Porque isso daí, como eu já contei pra vocês, tem a história que um moço, né? Lá naquele quartinho assombrado lá, né? Então, vamos supor que tem alguma coisa aqui. Não vai fazer nada pra mim. Não tem como fazer. Vocês sabem, né? Já a gente tem que ter medo mesmo dos vivos. Mas tem algo que tem algo sobrenatural? Tem. E eu fico escutando, sabe? Que rasta a bacia pra lá, rasta a bacia pra cá. Faz barulho de barulhão assim. Não é só esses barulhos. Eu ouço outros. De noite. Mas eu não falo nada e continuo assistindo os vídeos que eu tô assistindo. E depois levanto, vou no banheiro. Não tenho medo. Eu aprendi a não ter medo. E outra coisa também que acontece muito aqui. Muito, muito, muito. Quando eu tô fazendo live, gente. Vocês já devem ter observado. Eu tô fazendo live ali. Eu viro pra trás assim. Aonde eu tiver, viro e mexo, eu faço assim. É vulto que eu vejo. Tanto na live como em vídeo. Sempre eu vejo passar alguém atrás de mim. Não nitidamente um ser. Mas um vulto. Um vulto que seria um vulto assim de uma pessoa mesmo. Então, gente. A gente realmente mora num sítio mal assombrado. Essa casa é mal assombrada. E nós aprendemos a conviver. Assim. E até a Eloise que é pequena. A Eloise tá aqui, né? A Eloise tá aqui. É que eu pedi pra ela não interromper o vídeo, né? Pra não tirar meu foco. E faz tempo que vocês estão pedindo esses vídeos. E, gente. Tudo que eu falei aqui acontece. Tá? E se um dia eu ver fazer barulho aqui e der, eu vou gravar o barulho. Não vai ter como eu... Eu não vou sair aqui na hora do barulho, né, gente? Mas eu posso gravar lá do quarto. E vulto também. Não tem como eu gravar. Até porque durante a live, eu vejo passar e vocês não vêem. Exceto uma pessoa que já me falou que ela já viu pessoa sentada do meu lado quando eu tô fazendo live. Ela já viu uma pessoa do canal, tá? Uma pessoa nitidamente sentada do meu lado quando eu tô fazendo live. A filha do Mozinha, ela tem um certo probleminha que eu, numa outra ocasião, se ela permitir, não sei se é problema também. Eu conto pra vocês. Mas a filha dele aqui, se eu colocar uma música evangélica, ela começa a tremer, 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 tremer de cima embaixo. Se o centro continuar, ela cai. Então, essa é a história verídica aqui do sítio. Eu espero, sim, que vocês tenham gostado e podem acreditar que é verdade. E é isso, gente, ó. Um beijão, paz a todos. A gente sabe que acima de Deus não existe nada de Jesus, não existe nada. Então, eu não tenho medo, gente. Eu, graças... É claro que se me chamar lá no mato agora, eu não vou, né? Porque aí também é... Assim, a minha mãe fala que a gente não deve desafiar o perigo. É coisa assim. A gente deve ficar na gente. Deixa quem tá quieto lá no quieto. Na verdade, gente, a gente não sabe o que que é, né? Tá chamando lá. De repente, é uma pessoa viva que tá lá. Querendo fazer alguma coisa ruim pra gente. Às vezes, nem é uma coisa do além. E se for também, fica lá. Ele vai cuidar da vida dele, né? Ele vai cuidar da nossa. Eu acho, sabe, gente, que uma pessoa do canal já falou. A gente precisa fazer muita oração aqui no sítio. Por mais que a gente já ore, mas a gente precisa orar mais. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu desejo paz a todos. Gratidão. E... Falou tchau pra eles, mozinho. Valeu, gente. Um abraço. Fique com Deus a todos vocês aí. Mas não fica preocupado que nós estamos vivendo essas coisas aqui, não. Porque isso aí é... Nós não nos importam. Nós estamos tranquilos. E nós amamos morar aqui nesse lugar. Com certeza. Principalmente eu. Eu amo morar aqui nesse lugar. Eu também amo. Eu amo. Então, não se preocupe mesmo, viu, gente? Que aqui é tudo de boa. Nós já acostumamos e levamos de boa isso daí. Eu tô contando porque faz tempo que eu queria dividir. Que são coisas que realmente aconteceu, né? Realmente aconteceu. Então, é isso, gente. Acontecido. Né, mozinho? Acontecido. Tinha um contador de caos que falava acontecido. Acontecido. Então, é isso, gente. Tchau. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, tá? Tchau. Tchau. Tchau.